Opa Presidente T, a formiga é você! Alô, meu pofão do Império da Tijuca! Vamos lá! A hora é essa! Caminhos abertos pro axé, por um anê Na imensidão, tcholom do marê Na tela, o frango de Oxalá Cheuê-pababá, cheuê-pababá Raízes, aquarela, energia Oceôê, oceôr ixá É boia, seba, viva de Oxóssi Tras força, verdania, adiança Um fogo justiceiro bem mais forte Meu pai ou do mamãe, o churriando amanhã É água salgada de Odôia Águas sagradas de Remanjá Obabá de Xambô Rizca esse chão, acerta o Orixá No xirei desse terreiro E dá meu corpo retido o mar também Obabá de Xambô Rizca esse chão, acerta o Orixá No xirei desse terreiro E dá meu corpo retido o mar também Tambor Olha o tambor, olha o tambor Nessa macumba, vou até de madrugada Oh, 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 oh Evoca magia ancestral nas ladeiras de Tual Colobida a barrieta Lança de festa, é moldurada na fé Gira a baiana carregada de bebê Eu sou de Jorge, trabalhei de batalha Do altar da fechoada, dos matizes do amor E me encontro no batuque verde e branco Minha arte é atalanto, hoje o samba é multidão Sobre o morro da fugida, filho de Omer Faz do pincel o meu opar Nas flores do axé, o império da Tijuca vem sonhar Sobre o morro da formiga, filho de Omer Faz do pincel o meu opar Nas flores do axé, o império da Tijuca vem sonhar Caminhos abertos com o axé, ouro porém Na imensidão, xolom do maré Na tela o frango de Oxalá, xeuê-pababá Xeuê-pababá A ísis, a guardela, a energia O seu é, o senhor e já É, é folha, seba-viva, transforça Transforça, verdadeirinha de aliança Um povo justiceiro bem mais forte Meu pai ou pro mamãe, o churri a tua manhã É água salgada de outro olhar Água e sagrada de remanjo Opa, 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 opa de Xangô Escai esse chão, acento o orixá Nos tirei desse terreiro Pinta meu corpo, retido o mar, bombeiro Opa, 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 opa de Xangô Escai esse chão, acento o orixá Nos tirei desse terreiro Pinta meu corpo, retido o mar, bombeiro Tambor, opa, 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 opa Tambor, opa, 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 opa Evolta a magia ancestral Nas tradeiras de do alto Colombida a valia transgê No ânsil de festa Remoldurada na fé Estira a valia na tal Regraça de vender Meio do sol de choque Cavaleiro de batalha Do altar da pechoada Dos matizes do amor E me encontro no batuque verde e branco Minha arte é a talão Toda o samba é no de cor Sobre o morro da fugida Filho de Odé Faz do pincel o meu opa Nas cores do axé O império da Tijuca vem sonhar Sobre o morro da fugida Filho de Odé Faz do pincel o meu opa Nas cores do axé O império da Tijuca vem sonhar Sobre o morro da fugida Filho de Odé Faz do pincel o meu opa Nas cores do axé O império da Tijuca vem sonhar Muito achei O império da Tijuca Valeu O império da Tijuca vem sonhar Obrigado.